Meus amigos, antes mesmo de completar os 100 dias de governo, já tenho ótimas notícias para o nosso Estado, para reforçar a educação. Estamos contratando mais 79 professores. Isso tudo é parte do grande esforço que estamos fazendo para colocar o Acre entre os 10 melhores ensinos públicos do país. Você sabe, além dos professores, já fizemos o prato extra, as escolas militares, o fardamento gratuito e o kit escolar. Nessa volta às aulas, teremos também a distribuição de tablets e o mesmo material didático das melhores escolas particulares. No Acre, o filho do pobre vai ter as mesmas oportunidades que o filho do rico. Outra área que estamos avançando é a saúde. Nessa etapa, estamos chamando mais 220 profissionais para a capital e o interior. São fisioterapeutas, técnicos de enfermagem e enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e outras especialidades. Também teremos mais clínicos gerais, pediatras e cardiologistas. E só estamos conseguindo fazer tudo isso porque o Estado está equilibrado com as contas em dia para poder contratar. Além da educação e da saúde, esses avanços também refletem no emprego. Movimentando a nossa economia, estamos trabalhando cada vez mais para fazer um Estado cada dia melhor. Esse é o nosso compromisso com vocês e com todos os acrianos. Que Deus nos proteja e abençoe.